Música Muito boa tarde, eu sou o Pia e este é o programa Radar entrando no ar nesta quinta-feira, dia 16 de outubro. Diariamente no final da tarde a gente tem um encontro marcado com a cultura, com a música ao vivo e dicas culturais, tudo que está rolando aqui no Rio Grande do Sul ao vivo aqui na TV. O programa de hoje recebe a banda Identidade, eles são uma das atrações do próximo final de semana do Morro Estoque e em seguida inicia uma turnê pelo país. Falando no Morro, a gente segue com a cobertura do Radar no festival. E aqui no estúdio conversamos com o pessoal do Vossa Autoria sobre o projeto A História de Cláudia, que mistura música e teatro. Onde o Música ouviu para começar o Radar desta quinta-feira ao som da rapaziada da Identidade? O que é o Música ouviu para começar o Música ouviu para começar o Música ouviu para começar o Música? 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 Música ouviu para começar o Música ouviu para começar o Música ouviu para começar o Música? Música ouviu para começar o Música? Música ouviu para começar o Música ouviu para começar o Música? Música ouviu para começar o Música ouviu para começar o Música? 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 Música ouviu para começar o Música? 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 Música ouviu para começar o 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 Música? individual, para a banda, independente do estilo, mesmo sendo fora do death metal. E vocês estão finalizando agora um trabalho, um primeiro álbum, o que o pessoal vai encontrar nesse trabalho? É, death metal extremo, com influência de grande cor bastante. O álbum está para ser lançado em breve, a gente não tem uma data definida ainda, mas em breve todo mundo vai ouvir o CD da Bird of Mankind. Qual é a importância, Marcos, desse tipo de festival, de dar esse espaço para a cultura, para dar o espaço de bandas como vocês, que já têm uma estrada, bandas que estão começando? É importante porque hoje os espaços são tão restritos, então ter esse tipo de iniciativa é algo importante para bandas não só que estão começando, ou que já têm estrada, uma forma de fortalecer a cultura, abranger outros meios que não só o usual da música comercial. Então ter esse tipo de festival é importantíssimo para mostrar esse submundo da música, que é tão importante e que tem um valor, tanto estético, musical, por aí. Você acabou de assistir uma matéria. Matéria sobre o primeiro final de semana do Morro Stock. Continua o Morro Stock nesse próximo final de semana. E uma das atrações está aqui fazendo um som pra gente nessa quinta-feira, que é a Identidade. Tudo bem, Gabelo? Tudo bom, tudo bom, Pia? Bom receber vocês mais uma vez aqui no Radar. Pra nós é sempre um prazer estar aqui nesse programa muito legal, muito cultural. Cara, nesse sábado é uma noite... O primeiro final de semana já é um final de semana clássico no Morro Stock, com as bandas pesadas, né? Sim, sim, sim. O sol chega lá pra dar moche, né? Uma loucura. E nesse final de semana já é mais dedicado ao rock que é feito aqui no Rio Grande do Sul. Pode ser esse rock gaúcho, né? Que alguns gostam desse nome, outros não gostam, enfim. Mas é mais pra bandas de rock, né? E psicodélicas também, né? É, o primeiro final de semana, que nem tu falou, é estilo mais pesado, né? O Morro Stock dá oportunidade pra todos os estilos, então isso é bem bacana pro festival. E agora o segundo é bem isso, é a parte psicodélica, a parte mais o destoque mesmo, assim, no festival. E esse ano tá bem legal porque tá com uma reunião de novas bandas também, bandas de fora do estado e um super time aí de artistas, do Roy Gaúcho, né? Tipo, na sexta tem Replicantes e Tequila Baby na mesma noite, eu acho que não sei quando foi a última vez que eles tocaram junto. E tem Garoço da Rua, tem Júlio Reimim, né, cara? Isso, daí era no sábado, daí não, daí no sábado é uma reunião, vai, daí o Júpiter, Maçã, Tenente, Garoço da Rua, Vander Vilner, Jimmy Joy, Identidade, Cartolas, então tá bem legal, assim, cara, tá todo mundo convidado pra ir, vai ser lá no Bar do Morro, acampamento, tá bem massa o clima. Cara, aproveitando que tu tá como artista aqui do Identidade, mas também tu é um dos produtores desse evento, né, cara? Essa mudança de local, pra quem não foi no primeiro final de semana, como é que vai funcionar agora nesse final de semana com essa mudança? É tudo igual, continua a programação? É tudo igual, continua a programação, a programação é a mesma, somente as oficinas de bioconstruções vão ser na picada verão, mas no site do festival, morrostoque.com.br, tem horários de ônibus que vão levar o pessoal que quer ir pra lá, e o resto é tudo igual, toda a programação é a mesma, e lá no Bar do Morro foi onde surgiu o Morro Estoque, né, foi durante quatro anos feito lá, então tá bem bacana o clima, tá bem legal, assim. Cara, e vocês fazem esse show, esse show marca uma turnê nacional, né, vocês vão passar pelo Paraná, São Paulo, Bahia, Goiás, Tocantins, cara, como é que, como é que, é uma dificuldade pras bandas conseguirem fazer uma turnê nacional, né, é o grande sonho das bandas, né, conseguir fazer uma agenda, né, isso acontece muito na Europa, nos Estados Unidos, mas muitas vezes aqui é difícil, cara, como é que foi conseguir essa produção, e como é que vocês vão, vão montar um monte de avião, para os lugares, vão pegar um transporte e vão no estilo ruteza mesmo? Não, a gente pegou e começou a construir essa turnê no começo do ano, para fazer de van, assim, o Simon, ele tem uma van, comprou uma van nova, faz transporte, enfim, e a gente sempre fez shows, né, com a identidade fora do estado, fez bastante tour, assim, mas sempre foi ou de avião ou de ônibus, a gente nunca tinha feito de van, então com a entrada dele na banda, a gente organizou, a gente já pensava, o cara tem uma van, já vou botar o cara da banda aí. Ele falou, acho que o interesse, ele vai botar uma van. Não, acho que ele entrou, entendeu? Então a gente pensou... Na verdade, ele comprou a van para entrar na banda, né? Então a gente pensou... E a van já está adesivada lá com o logotipo. Tem os nossos ímãs, a gente vai colocar ali. Vai rolar mesmo. Vai rolar mesmo. Que legal. E vocês, cara, o nome dessa turnê é Lissa Mania, né, que é o nome do segundo single desse disco que vocês estão produzindo, que completa o primeiro ato que foi lançado em 2012, né? Isso, a Lissa Mania é o primeiro single do segundo ato, né, e então a gente colocou, porque é uma música bem bacana e é uma música bem recente, assim, a gente colocou como nome da tour. A gente está representando o nosso momento agora, daí... Isso aí, o momento atual da banda, assim, então foi bem legal. Então, e hoje também a gente vai lançar o segundo single desse segundo ato, né? A gente vai tocar pela primeira vez na TV e também para o público, assim. Pô, quero agradecer, né, por vocês escolherem o programa Radar para tocar essa música inédita aqui. E a gente está no aguardo aí também desse disco aí, depois desse segundo single. São cinco músicas que vocês têm intenção, né? Porque o primeiro ato tinha cinco músicas, agora vamos fazer mais cinco. Mais cinco. É, agora essa é a segunda e a gente está com três que a gente vai iniciar as gravações. Então, começo do ano que vem, está na mão o segundo ato. Legal, quero agradecer a apresentação de vocês no Radar. Vamos curtir mais um som aí para finalizar a apresentação de vocês nessa aqui também. Vamos lá, valeu. Vamos de som. Se quiser conhecer mais a banda, identidadeoficial.com.br Valeu. Meu crime é desculpa. O castigo, o castigo, uma multa, adoro ainda me machucar. Não venho com parças, teu sonho é uma farsa. Para de dar um bastão, porque já caiu a casa. Já me enganou. 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 O futuro é uma viada. Uma grande mancada. Já me enganou. Já me enganou. Já me enganou. Já me enganou. Não venha. Mas eu não venho com parças, teu sonho é uma farsa. Tá na hora de dar um basta Porque já caiu a casa Já me arrastei em nada Uma cultura, uma piada Uma grande manca Uma cultura, uma piada Porque já caiu a casa Já me arrastei em nada O futuro, uma piada Uma grande manca Já me arrastei em nada